Saber da importância dos mais velhos na nossa sociedade é um passo fundamental tanto para respeitarmos os que estão à nossa volta, como para nos prepararmos para a chegada desse período tão especial da nossa vida. Em 2050, 30% da população brasileira terá mais de 60 anos. Diante dessa estatística, o Brasil alcança números americanos e europeus no que diz respeito à terceira idade. Mas e a sociedade? Será que está preparada para receber esse idoso? Esta é a questão. Infelizmente, muitas pessoas esquecem da importância do idoso em nossa sociedade. E um país que não respeita o idoso, desrespeita a própria história. Mas muitos jovens estão mudando esta realidade e aprendendo com quem já viveu muitas histórias. O idoso tem o conhecimento de tudo. Ele já viveu muito tempo e pode passar muitas experiências para nós jovens, que dominam esse ano, querendo ou não, a nossa vida agora. A psicóloga Maria Esmeralda destaca a importância do papel do idoso na construção de uma nova sociedade, que saiba respeitar sua experiência e sabedoria. Se não tiver idoso, não tem a sociedade. Acho que se a gente pensar assim, ele é a vida da sociedade, ele é a nossa história, ele é parte da história. Então é a importância máxima. São essas pessoas que dão vida para isso que a gente chama de sociedade. Este economista diz que com o aumento da expectativa de vida, torna-se fundamental se preparar também com um bom planejamento financeiro para a terceira idade. Para a aposentadoria, vale a pena sempre pagar a previdência pública, não abrir mão disso, porque é um dinheiro que é garantido, não é muito, mas esse dinheiro é certo e líquido. E fazer sempre, cada vez mais procurar fazer essas, a gente chama de previdência privada. Não dá para imaginar que quando a pessoa tiver 70 anos, ela vai estar com o mesmo padrão de vida que ela tinha quando trabalhava. Porque a previdência pública não vai cobrir isso tudo. E a terceira idade está cada vez mais longe, né? Esse que é o problema, né? Porque terceira idade antes era, sei lá, 55, 60 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 73 anos, 74 anos. Minha dica mais legal que eu acho que posso dar é, tente sempre fazer um investimento de maneira automática, que não dependa de você. Porque se depender da pessoa, ir até o banco ou fazer uma transferência, mesmo que pela internet ou pelo telefone, um mês vai, outro mês vai, depois não vai mais. E para ter uma velhice plena e saudável, é de suma importância cuidar da saúde desde cedo. Somos consequências do que fazemos com o nosso próprio corpo ao longo da vida. Alimentação saudável, atividade física regular, uma saúde emocional, inserção social, né? Quem é que dá importância, muitas vezes, para isso nos dias corridos de hoje? Estar com os amigos, conversar, parece besteira, né? Mas são coisas que pesam muito, principalmente no aspecto emocional. É uma coisa que ajuda a outra. E, por fim, é o controle das doenças. Mas tudo isso é importante. Esses cinco aspectos que eu falei são fundamentais. Definitivamente, os jovens têm muito a aprender com os idosos. E neste encontro de gerações, todos saem ganhando.